Galerinha, boa tarde, boa noite, bom dia, vamos lá pra mais um vídeo aqui E hoje eu vou falar sobre esse vídeo aqui, esse NFT pra você clamar Isso mesmo, vão ser aí 10 mil NFTs aí, uma coleção bem legal pra você tá clamando aqui, tá bom? E você vai poder clamar, essa moeda, esse NFT, dia 14 de maio de 2022, isso mesmo Hoje é dia 5, né? Então, dia 14, mais ou menos aqui umas 9 horas, porque aqui é o horário da Ucrânia É, acho que é isso mesmo, o horário aqui, mais umas 9 horas, 8 horas ou 10 horas você vai poder clamar Vai aparecer um botãozinho aqui e você vai poder clamar Lembrando, galera, sim, pra você clamar é free, é 100% gratuito Mas você paga uma taxazinha na rede Ethereum, pois esse NFT é da rede Ethereum, beleza? Mais ou menos em torno de 40 reais, essa base aí, tá bom? Exatamente, não sei, mas você vai pagar uma taxazinha que é a taxa de claim, a taxa de clamagem Certo? Aqui mesmo no próprio site Vou deixar esse site na descrição do vídeo e também vou deixar aqui a oportunidade pra você tá clamando Aparece um botãozinho aqui, um botãozinho aqui em algum lugar, tá bom? Aí você vai clamar Lembrando que quando você for clamar, você já pode já vender, beleza? Você tem todo o seu direito aqui no seu NFT, você pode fazer o que você quiser com esse NFT, beleza? Vou aqui traduzir aqui essa página, já tá traduzida, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vamos lá Aqui, ó, quem é Inmer? Que é aqui da blockchain da rede Ethereum, certo? Que são 10 mil indivíduos, beleza? 10 mil indivíduos gratuitamente pra você tá coletando, clamando, vendendo Depois de clamar, colocar em stake, deixar na sua carteira, guardar E você pode fazer o que você quiser, certo? O meu objetivo é construir uma comunidade que possa sobreviver E construir e prosperar em um espaço que está sendo engolido por limitados golpistas Ao fornecer uma moeda gratuita, estamos estabelecendo uma base de confiança entre a equipe E farmando a comunidade Lembrando, galera, uma coisa bem interessante é o que Se você conseguir, certo? Deixar ali esse NFT em stake, tá bom? Se você conseguir deixar ele guardado na sua carteira Você vai ter uma opção de você clamar mais NFTs futuramente Vai aparecer futuramente mais NFT se você tá clamando, beleza? Então, se você conseguir deixar guardado, botar ali em stake Eles estão aí dando uma possível pra você Possibilidade pra você tá clamando mais NFTs Beleza? Mas tem que deixar na sua carteira Nós temos aqui, ó, stake na hotelã Lembrando que o mínimo pra você tá clamando é de 5, certo? E o máximo é 10, tá bom? 10 NFTs Isso aqui é por carteira E nós temos aqui, ó, uma venda secundária que vai ter aqui também, beleza? Aqui a venda secundária 10% de diretrizes, 5% para a carteira da comunidade E mais 5 aqui pra outra equipe aqui de fundadores, beleza? Nós temos aqui mais algumas informações Então, vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo Pra você ter mais informações sobre o site, certo? Sobre esses NFTs Antes de você pagar essa taxa de gás, né? Porque é 40 reais 40 reais você não se acha num lixo Mas você vai poder aqui Aqui, qual é o preço do NFT? Certo? Aqui são 10 NFTs gratuitos Que vão ser distribuídos pra galera Tem um total prioridade? Sim, você tem um total prioridade aqui sobre NFT Pode fazer o que você quiser E aqui tá o Twitter deles, beleza? Aqui tá o Twitter deles E aqui você vai tá aqui, ó Vou deixar esse site na descrição do vídeo Pra você tá clamando aqui dia 14 de maio Se você quiser, fica à vontade Lembrando que o mínimo pra você Com mais 5 NFTs E o máximo é 10 Onde você vai tá pegando esses NFTs E se você quiser Pode tá vendendo de boa Aí esse NFT, beleza? Então é isso aí Quero forte abraço Tamo junto Tá legal que é só o começo E valeu! Tchau